Fiz uma caixa com o que deixou das suas coisas Na minha casa eu queimei e a culpa é toda sua Sua família eu bloqueei no celular Eu te deletei, não deixei nenhuma foto sua Eu que te tirei da casa dos seus pais Eu te ensinei, você é uma mulher não babaca Que trai a porta, a gente se engana, se engana na cama Se quer saber das melhores amigas que você tem Peguei três só pra te superar de vez E agora nem falta você mais Te superei Eu chorei Hoje eu não choro mais Te superei Eu chorei Hoje eu não choro mais Foi eu que te tirei da casa dos seus pais Eu te ensinei, você é uma mulher não babaca Que trai a porta, a gente se engana, se engana na cama Se quer saber das melhores amigas que você tem Peguei Peguei três só pra te superar de vez E agora nem falta você mais Eu chorei Te superei Eu chorei Hoje eu não choro mais Eu chorei Te superei Eu chorei Hoje eu não choro mais Hoje eu não choro mais C.J. Gustavo Prepara o capacete Uma moça da Chanel no prazo Ou uma sacolinha de supermercado Com dote cabana no pé Ou até mesmo chinelinho remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida ali no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando fluentemente o mais três mil Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor E o solto e camarão envia o título Ou o dogão que vende e brinde um refri Não mudaria o queiro se tu por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Só tudo sou eu Sete milhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E soube ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você Falando fluentemente o mais três mil Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor E o solto e camarão envia o título Ou o dogão que vende e brinde um refri Não mudaria o queiro se tu por ti Não mudaria o queiro se tu por ti E você Me escolheu Me escolheu Me escolheu E soube ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tem uma coisa a dizer E sobre o amor só tem uma coisa a dizer E soube ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz 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 E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você Fiz 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 Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Tu não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil apagar o sentimento Bebendo não teria tanto peito chorando Se fosse fácil desligar o coração Como um desligo celular não doía tanto Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Só vai beber Um fenomenal Bora ver? Você já foi em dia a ser nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se mudou com tanto diferente e disse Fala com ele agora na minha frente Oh, manda um olho aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de timidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Oh, manda um olho aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vale ou vai me perder Ainda tem que você Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se mudou com tanto diferente e disse Fala com ele agora na minha frente Oh, manda um olho aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de timidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Oh, manda um olho aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vale ou vai me perder Oh, manda um olho aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de timidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Oh, manda um olho aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vale ou vai me perder Aí eu vou fazer o quê? Tá do jeito que eu gosto Vem comigo Quem disse que cachaça não faz bem pra quem tá mal Nunca teve dor de amor Às vezes a bebida é o melhor remédio Sofreu, bebeu, passou É receita pra quem tá largado E tá chorando por alguém que não esquece O ministério da cachaça de vez Só fica sofrendo quem não bebe Oh, lasca o balcão no litro Pra esquecer quem tá com o coração fodido Oh, lasca o balcão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo Oh, lasca o balcão no litro É pra esquecer quem tá com o coração fodido Oh, lasca o balcão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo É receita pra quem tá largado É receita pra quem tá largado E tá chorando por alguém que não esquece O ministério da cachaça de vez Só fica sofrendo quem não bebe Oh, lasca o balcão no litro Pra esquecer quem tá com o coração fodido Oh, lasca o balcão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo Oh, lasca o balcão no litro Que é pra esquecer quem tá com o coração fodido Oh, lasca o balcão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo Prepara o gabacete que lá vai pedra, rapaz Se é o fenomenal, só vai beber Se chama aqui a Jack Abaixa esse tom de voz Quem cê pensa que cê é Primeiro respeite o homem E depois a pena ser uma mulher É que eu não aceito botar dedo na minha cara Eu sou homem demais pra engolir mulher safada Vacilou, me perdeu, quer voltar Mas é tarde, vai embora da minha vida Ou quer que eu chame o táxi Conta pra ele o que você fez Que um homem foda virou o seu ex Que será bicho, roana, gole, gole, calado Outra valorizando Conta pra ele o que você fez Que um homem foda virou o seu ex Que será bicho, roana, gole, gole, calado Outra valorizando Que era pra você ter valorizado É que eu não aceito botar dedo na minha cara É que eu não aceito botar dedo na minha cara Eu sou homem demais pra engolir mulher safada Vacilou, me perdeu, quer voltar Mas é tarde, vai embora da minha vida Ou quer que eu chame o táxi Conta pra ele o que você fez Que um homem foda virou o seu ex Que será bicho, roana, gole, gole, calado Outra valorizando Conta pra ele o que você fez Que um homem foda virou o seu ex Que será bicho, roana, gole, gole, calado Outra valorizando Que era pra você Conta pra ele o que você fez Que um homem foda virou o seu ex Que será bicho, roana, gole, gole, calado Outra valorizando Conta pra ele o que você fez Que um homem foda virou o seu ex Que será bicho, roana, gole, gole, calado Outra valorizando Que era pra você Ter valorizado Amor, sei que não dá mais Acabou entre nós Já não existe mais nada Mas lembro o dia que você me falou Jurou Sempre me amar 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 Foi muito triste Tudo se acaba Não estou querendo encontrar Outra mão No seu lugar Venha comigo Amor Que eu estou sofrendo Por você Não vai me deixar 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 Amor, sei que não dá mais Acabou entre nós Já não existe mais nada Lembro o dia que você me falou Já não sei o que fazer De repente você me abandonou Foi muito triste tudo se acabar Não estou querendo encontrar Não quero outro amor no seu lugar Venha comigo Amor, que eu estou sofrendo Por favor, não vai me deixar não Sempre me ama Não vai me deixar Não vai me deixar Não vai me deixar Se a força já que é menina Chama, bora com o fenomenal Deixei uma gaveta reservada Pra guardar cês esquecintes Quando você vai em casa Cumpri e convido seus aus antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Virou esse cara Menos um maluco Na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Virou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Virou esse cara Menos um maluco Na noitada Menos um maluco Menos um maluco Por que você se foi de mim No dia lindo? E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar sorrindo Mas sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor e você Se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu Não estava nem aí Agora sou eu Sou eu Que choro por você Agora sou eu Sou eu Volta vem me ver Eu te amo Porque você se foi de mim Um dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar sorrindo Mas sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor e você Se entregou pra mim E fez tudo de bom e eu Não estava nem aí Agora sou eu Sou eu Que choro por você Agora sou eu Sou eu Volta vem me ver Agora sou eu Sou eu Que choro por você Agora sou eu Sou eu Volta vem me ver Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sete aqui Só vai, bebê Amigo, ela me deixou É tão grande essa dor Ela não quer me atender Eu já não sei o que fazer Você não sabe quanto eu bebi pra esquecer Bebendo pra dormir e acordando pra beber Já fiz o que podia, mas não deu pra resolver Amigo, por favor, eu não aguento mais sofrer Vai na casa dela, conversa com ela Fala que ainda amo e que sou louco por ela Que minha vida é ela, que meu amor é dela Tá difícil de esquecer, não dá mais pra viver sem ela Vai na casa dela, conversa com ela Fala que ainda amo e que sou louco por ela Que minha vida é ela, que meu amor é dela Tá difícil de esquecer, não dá mais pra viver sem ela Você não sabe quanto eu bebi pra esquecer Você não sabe quanto eu bebi pra esquecer Bebendo pra dormir e acordando pra beber Já fiz o que fazer Já fiz o que podia, mas não deu pra resolver Já fiz o que podia, mas não deu pra resolver Amigo, por favor, eu não aguento mais sofrer Vai na casa dela, conversa com ela Fala que ainda amo e que sou louco por ela Que minha vida é ela, que meu amor é dela Tá difícil de esquecer, não dá mais pra viver sem ela Vai na casa dela, conversa com ela Fala que ainda amo e que sou louco por ela Que minha vida é ela, que meu amor é dela Tá difícil de esquecer, não dá mais pra viver sem ela Começa com ela, fala que ainda amo e que sou louco por ela Que minha vida é ela, que meu amor é dela Tá difícil de esquecer, não dá mais pra viver sem ela Vem, chama, bora com o fenomenal Chama aqui a Jack, vai Todo mundo tem um amor que quando tem, não olha ali pro perto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lembrado, o álbum é incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o que rasgou É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá emoção, nem raiva, nem ódio da pena e do fim E agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato E a filha bolhadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Bora, chama, minha Esse é o fenomenal, esse é o próximo Jack, menino Vem comigo É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá emoção, nem raiva, nem ódio da pena e do fim E agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato E a filha bolhadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Bora, chama, minha Esse é o fenomenal, esse é o próximo Jack, menino Vem comigo Essa machuca é demais Mais uma que só vai bebendo Chora, eu sinto que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, vai doer Mas vou ter que te tirar a marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Sem vontade Eu vou ter que engolhecer com essa decepção De ter amado muito, o seu amor de menos Mas coração é sério, coração é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra frente, foram tristes É fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais seis do meu coração Namorando ou não Namorando é fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas sempre vai ser top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito, o seu amor de menos Mas coração é sério, coração é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra frente, foram tristes É fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais seis do meu coração Namorando ou não Namorando é fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas sempre vai ser top aqui no meu colchão Namorando ou não 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 E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Que eu tô rindo aqui também Faz o convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse isso, 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 viu Curado em frente o sol ou frio Quem acabou com o barril Meu coração quando te viu Disse isso, 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 viu Curado em frente o sol ou frio Quem acabou com o barril Meu coração te procura Mário quer o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei E eu tô rindo aqui também E eu tô rindo aqui também Faz o convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Meu coração quando te viu Disse isso, 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 viu Curado em frente o sol ou frio Quem acabou com o barril Meu coração quando te viu Disse isso, 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 viu Curado em frente o sol ou frio Quem acabou com o barril Mais uma pedrada Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Nem dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Num final lembrar você E agora Tô sendo solteiro Forçando Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas só tô bagaço Tô sendo solteiro Tô sendo solteiro Forçando Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas só tô bagaço Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Num final lembrar você E agora Tô sendo solteiro Forçando Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas só tô bagaço Tô sendo solteiro Forçando Eu tô beijando Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas só tô bagaço Uma congação Certei 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 Chama Ora Venha Com o Fenomenal Certei aqui Certei aqui Certei Só vai beber E quando você me deixou, a minha vida desabou E quando você me deixou, o meu mundo desabou Eu não sabia que a separação faz o homem chorar Feito criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor E quando você me deixou, a minha vida desabou E quando você me deixou, a minha vida desabou Eu não sabia que a separação faz o homem chorar Veio por criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Mais um aqui do Bandeirinha Ficar de Fora Do repertório mais apaixonado do meu Maranhão Vem comigo, vai Vai, vai de uma vez não volto mais Aquele amor ficou pra trás Você mentiu, você me usou E assim não te quero mais Agora chegou a minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo muito mais Cê pedra aí que eu canto aqui O fenomenal pra ver Vai, vai de uma vez não volto mais Aquele amor ficou pra trás Aquele amor ficou pra trás E assim não te quero E não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo muito mais Porque te amo muito mais Porque te amo muito mais Cê tinha que Essa é a esperança mesmo Meu patrão é que volto cedeis Bora, vamos cedeis Vamos pra tudo aqui Cê é o meu patrão É Capote e Fusca, hein A chapa esquentou Tem greve no meu ponteiro A chapa no meu dedo Só entra que eu quiser Tem que ter ódio Tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande A greve é geral Olha, a chapa esquentou Tem greve no meu ponteiro A chapa no meu dedo Só entra que eu quiser Tem que ter ódio Tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande A greve é geral A rapariga nova, que é 10 e do terceiro Eres no final do ano, vou pra logo pra lançar A rapariga velha, que é ganhar uma bicicleta Que é ganhar duas bandeiras Um futebol pra cozinha, roda e a chapa esquina Tem greve no meu poder, a chapa tá no meu dedo Só entra o que eu quiser Tem que ter ódio, tem que ter muita moral Hoje o pé de hoje vai ser grande, a greve é geral A polícia chegou, acabou com o meu carinho O salão está na galinha, louco pra beber no bar Abriram a cadeira, me compraram cem reais A puta nova de seu cara A puta velha eu quero mais A greve acabou, no meu poder A greve acabou, não existe mais A greve acabou, no meu poder Bora balançar, menina Mais ou, mais ou, mais exclusivo Da pegada do Estrela Balança, balança, balança Bora, meu parça, DJ Rio do Marli Eu gosto quando você passa Não dá nem sim, é massa Me amarro nessa jogada Balança, raba, balança, raba Eu gosto quando você passa Não dá nem sim, é massa Me amarro nessa jogada Vem, 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 vem Tá gostoso de fazer Vou te ensinar como se faz Um passinho diferente Gostosinho até demais Tá gostoso de fazer Te ensinar como se faz Um passinho diferente Vem, vem, vem Balança o seu bumbum Balança o seu bumbum Balança o seu bumbum Bum, 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 bum Balança o seu bumbum Balança o seu bumbum Balança o seu bumbum Bum, 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 bum Eu gosto quando você passa, toda delicia é massa Me amarro nessa jogada, balança raba, balança raba Eu gosto quando você passa, toda delicia é massa Me amarro nessa jogada, vem, vem, vem Tá gostoso de fazer, te ensina como se faz O passinho diferente, gostosinho até demais Tá gostoso de fazer, te ensina como se faz O passinho diferente, vem, vem, vem Meu parceiro Milson, estúdio B7, gravando com qualidade, depressão Eu falei Marcelo Pegadão Eu vou pra putaria, vou zoar a noite inteira É cachaça na guele, rapariga e eu truiado Eu sempre fui assim, um cabra velho e mantelado Vem, sextou, hoje é bagaceira Eu vou pra putaria, vou zoar a noite inteira É cachaça na guele, rapariga e eu truiado Eu sempre fui assim, um cabra velho e mantelado Um, dois, três, vai Tum, 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 toma forma Vem, sextou, tum, 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 tum Hoje é sexta-feira, é noite de zoeira Eu vou sair pra noitada, pra dançar funk, forró e lambada Hoje é sexta-feira, é noite de zoeira Eu vou sair pra noitada, pra dançar funk, forró e lambada Já estou na balada, já arrumei uma namorada Ela é linda, gostosa, toda sensual Já estou na balada, já arrumei uma namorada Ela é linda, gostosa, toda sensual Mas ela não me engana, ela é garota de programa Mas ela não me engana, ela é garota de programa Malandra, safada, dengosa Eu me amarro em você Malandra, safada, gostosa Eu gasto tudo com você Sucesso digno! Viva! Vem no clima, vem no clima! Kelly, eu sou acostumado Como se vai voltar de você Volte pra mim Da mesma forma que já abraço um beijo aconteceu Aquela vez Meu amor, eu sei que vou te esperar Viver sem você, quero e não vai dar Dessa vez eu não errei em tentar Será que você não vai mais amar? Escute essa frase Uma declaração que eu fiz para você O que é que eu vou fazer Se um dia eu te perder Vem cá Vem me amar Minha paixão Minha dádiva Volte pra mim Eu te amo e você não deu valor Volte pra mim Se me esquece Não quero mais ser o amor Volte pra mim Se me esquece Não quero mais ser o amor Eu te amei e eu cuidei Você não deu valor Vem se aparece e esquece Agora não Volto pra você Volte pra mim Eu te amo e você não deu valor Volte pra mim Se me esquece Chama na pressão Chama no swing, menino E essa mão do óleo É farra do piseiro A escourada do manhã Eu já tentei que esquecer Não consigo entender E o seu pai da minha mente Já fiz de tudo pra sair da solidão O meu pobre coração Não tá mais aguentando Eu já tentei que esquecer Vai, procure outro alguém E me desejo de tudo bem Você pra mim não vai fazer falta Vai, não volte nunca mais Eu não te quero mais Você não era quem eu pensava de ser Vai, procure outro alguém E me desejo de tudo bem Você pra mim não vai fazer falta Chama, menino Segura, segura, segura Segura, segura, segura Segura, 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 segura Hoje eu vi não, você me afogou, meu bem, você me beijou, meu bem, agora sou seu e de mais ninguém Você me afogou, meu bem, você me beijou, meu bem, agora sou seu e de mais ninguém Hoje eu vi não, 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 eu vi E a barra vai ser grande, prepara pro desmantelo Cachaça tá no ponto, o som tá tocando o piseiro E a capa tá afiada e nós botando no chão E olha sem limite lá dentro do caminhão E a barra vai ser grande, prepara pro desmantelo Cachaça tá no ponto, o som tá tocando o piseiro E a capa tá afiada e nós botando o bolo no chão E olha sem limite lá dentro do caminhão Eu disse taca cachaça que onde tem desmantelo Pode anunciar que o vaqueiro tá sem frente Taca cachaça e aumenta o paredão Novinha enlouquecida e batendo o bumbum no chão Eu disse taca cachaça que onde tem desmantelo Pode anunciar que o vaqueiro tá sem frente Taca cachaça e aumenta o paredão Novinha enlouquecida e batendo o bumbum no chão Mais um pancadão, meu parceiro, divulga aí o sucesso Meu rei Isso é farra do piseiro, a estourada do Maranhão E a barra vai ser grande, prepara pro desmantelo Cachaça e aumenta o paredão, meu parceiro, o bumbum no chão Meu parceiro, o magro, o pancadão, divulga o sucesso, meu rei Bora, meu parceiro, o juquinho, o bar do bagaceiro no bom Jesus Alô, o sucesso aí Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou Pra mim o nosso amor acabou Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou E o foda é quando você me chama de amor E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Você ainda está aqui Hoje acordei e o cheiro do café me lembrou você Eu não levantei porque eu só queria te ter por aqui Comigo Voltei a dormir e quando eu dormi eu sonhei com você Então eu sorri porque no meu sonho você estava aqui A ficha ainda não cai Ainda te sinto por aqui Pergunto por que você partiu E não tem ninguém pra responder Haja sentimento bebê Isso é Bernardo Ferreira Vem comigo assim Até agora eu não consegui entender Por que você Desistiu da gente Nas suas juras de amor eu acreditei Foi aí que eu errei Eu fui tão inocente Logo eu que já tinha sofrido Teu coração bandido Me enganou Logo você que me jurou Logo você que me jurou amor de verdade Mas na verdade Você me enganou Ainda vai doer aqui A vida vai ter que seguir A ferida um dia vai cicatrizar Eu sinto muito em te dizer Mas você vai se arrepender Meu coração não vai te perdoar Você não perde por esperar Eu esperei demais de você bebê Haja sentimento